Eu estou começando um novo desafio agora, que é chefiar uma equipe de Stock Car e Stock Car Light. E eu sei que para isso eu tenho que ser uma mulher forte, guerreira, que não abaixa a cabeça para os desafios. E quem me ensinou a ser assim com certeza foi minha mãe, que sempre enfrentou as coisas com um sorriso no rosto. E depois de sofrer um acidente tão grave, perder o maior amor da vida dela, mesmo assim ela uniu forças para continuar apoiando a filha dela, estando do meu lado. E assim, ter ela do meu lado hoje é o maior presente, é o que realmente importa. Ela não é uma mãe só para mim, mas como de todos da equipe, todos recebem a força, o amor dela. E ela é um exemplo vivo de que vale a pena a gente continuar esse desafio e que as coisas vão dar certo. E eu só tenho muita sorte de ter ela na minha vida e de ter a honra de poder chamar ela de mãe. Muitas pessoas chamam ela de mãe, mas ter nascido dela é inenarrável.